Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo E o senhor Janjô, galera, falou que se vocês deixarem o like em menos de 2 segundos Ele vai conseguir viver a vida de verdade, galerinha O senhor Janjô vai conseguir ter uma vida, tipo, ser um cachorro de verdade, galerinha Então se vocês conseguirem deixar muito like nesse vídeo No próximo vídeo o senhor Janjô vai estar em vida real Então deixa o seu like, galerinha E também comentem aqui embaixo qual é o herói favorito de vocês, beleza? O meu, no meu caso, galera, é o Homem-Aranha Eu gosto muito mesmo do Homem-Aranha E também comentem aqui embaixo se vocês já foram ver A Guerra Infinita Porque, meu, o filme tá muito legal Então comentem aqui embaixo se vocês já foram E qual é o herói favorito de vocês, beleza? Então é isso aí Deixem o seu like Se inscrevam no canal E também ativem o sininho com a melhor notificação lá, tá bom, galerinha? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Ai, ai A melhor coisa que eu e o Trevor fez Foi ter tirado essas férias aqui na nossa casa de praia Ai, ai, tá sendo tão legal E a gente viu aquele filme dos Vingadores ontem Ai, meu Deus do céu Eu nem acredito em tudo que aconteceu Mas eu fiquei triste com aquela coisa Mas tudo bem Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, mas tudo bem, tudo bem Ai, ai, vamos chegar em casa Trevor! Cheguei! Trevor! Trevor? Ah, senhor Jojo, você viu o Trevor? Ah, ele saiu, Wolf Ah, e aonde ele foi? Ah, você esquece que eu não falo na frente deles? Ai, é verdade Você só consegue conversar comigo, né? Ai, meu Deus Mas você não viu se eles encharam algum recado? Fizeram alguma coisa? Ah, na verdade eu vi, sim Tem um recado ali embaixo pra você, Wolf E eu acho que o Trevor tá armando alguma coisa Armando alguma coisa? Como assim? Ah, vai lá ver o recado, Wolf Ah, tá bom, né, senhor Jojo Tudo bem Ah, que recado que ele... Ai, meu Deus O Trevor e os recados dele, né? Mas vamos ver o que ele falou aqui É... Wolf Você tem que ver o que preparei pra você No meu esconderijo ultra secreto Em cima da casa de praia Ah, na nossa casa de praia, né? Corre lá e veja as armaduras que estou fazendo Quando voltar vou te mostrar mais coisas Por favor, não quebre as armaduras Foram muito caras Assinado Trevor e Sr. Cake Tá, mas se é um esconderijo ultra secreto Como que eu vou encontrar? Ai, ele falou que tá em cima da nossa casa de praia Ah, Sr. Jojo, você vai lá comigo? Ah, claro que eu vou, Wolf Claro que eu vou Ah, então vamos lá, Sr. Jojo Tá, ele falou que era em cima da nossa casa de praia Ah... Tá, esconderijo É sério isso? Que esse é o esconderijo super secreto do Trevor? Eu acho que não tá tão secreto não, né? Ai, começou a chover Ai, meu Deus É, eu acho que o Trevor tem que ver um pouquinho Esse negócio de esconderijo ultra secreto, né? Mas, tudo bem Ai, meu Deus E saem umas estrelinhas Olha isso, Sr. Jojo Que coisa mais legal Ah... Ah... Meu Deus Que esconderijo legal do Trevor Agora eu sei porque que é ultra secreto Olha isso Tem uma... Uma mesa com planos e tudo mais Pra fazer a armadura Isso daqui não é criptonita, né? Ah... Ah... Meu Deus Ai, tem as armaduras dos heróis ainda Eu acho que o Trevor gostou muito do filme que a gente viu ontem, né? E, meu Deus do céu Tem até um computador aqui super legal Meu Deus do céu Tá, e agora Qual armadura eu uso, Sr. Jojo? A do... A do Homem de Ferro Ou a do Homem-Aranha Ai, meu Deus do céu Ah... Bom... Se eu fosse você, Wolf Eu ia usar a do Homem-Aranha Ah... Mas... Você sabe, né? Que pra eu usar a roupa do Homem-Aranha Eu ia precisar ser mordido por uma aranha, Sr. Jojo Eu não posso simplesmente usar a roupa Ah... Fica tranquilo, Wolf Fica tranquilo Ah... Você tá envolvido com alguma coisa daqui, Sr. Jojo? Ah, não Você acha que eu e o Sr. K Que estaríamos envolvidos? É claro que não Você tá fazendo alguma coisa, né, seu danadinho Mas tudo bem Ai, eu quero ver a do Homem de Ferro também Mas eu quero ver muito A do Homem-Aranha Tá, agora eu tô com a roupa do Homem-Aranha Olha isso Olha como eu fiquei legal Mas não vai sair poderes Deixa eu ver Vai... Meu Deus Meu Deus Eu sou o Wolf-Aranha agora Meu Deus Eu consigo fazer as coisas que o Homem-Aranha faz Será que eu consigo escalar um prédio? Vamos tentar Três Dois Um E... Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô esquilando um prédio Meu Deus Meu Deus do céu Calma, será que eu só consigo ir lá na minha casa? Meu Deus Eu consegui Meu Deus Eu realmente consigo Eu realmente consigo, Sr. Jojo Eu consigo Eu tenho os poderes do Homem-Aranha Meu Deus Que coisa legal Calma, deixa eu ver essa daqui agora A do Homem-Aranha tradicional Será que tem alguma coisa? Vamos ver Meu Deus Eu consigo Soltar um monte de teias Olha isso Uh Eu vou encher a casa daquele cara De teia Pera aí Eu vou encher A casa dele de teia Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ih, ele vai achar que é uma aranha gigante Que tá fazendo isso na casa dele Mas será que eu consigo também Soltar a teia lá naquele prédio? Vamos ver Meu Deus Eu consigo Calma, eu tô errando Eu tô errando Calma Eu realmente consigo Meu Deus do céu Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é Meu Deus Eu realmente consigo Eu tenho os poderes do Homem-Aranha Meu Deus Será que com essa armadura Eu posso ser o próximo Homem-Aranha? Oh Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora a última roupa Meu Deus Ela é super tecnológica Olha isso Ela tem uns braços de aranha atrás de mim Meu Deus Eu fiquei muito legal Será que ela faz a mesma coisa que a outra? Meu Deus Meu Deus Ela parece que vai mais longe Meu Deus Ah Pera aí Ela voa Ai Meu Deus Meu Deus Calma A minha roupa A minha roupa Calma Agora eu sou o Homem-Aranha Eu consigo derrotar vocês Vocês são apenas alguns criminosos Vocês não vão me derrotar Ai Eu tenho que ser Fazer O papel De um homem Ai Eu tenho que fazer o papel do Homem-Aranha Eu consigo Calma Calma Eu tenho que O que o Homem-Aranha faria numa hora dessa? Ele prenderia os bandidos Na teia, né? Então vamos lá Eu tenho que prender eles na minha Errei Eu tenho que prender eles na minha Super teia Super teia Boa Não, não prendi Beleza Agora eu prendi Agora Eu prendi A minha roupa Ai meu Deus A minha roupa não vai deter esses bandidos E ela acabou até a energia Calma Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou lá em casa E vou pegar a roupa do Homem de Ferro É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Calma Calma Deixa eu chegar aqui Senhor Jojo Tem alguns criminosos ali na cidade Eu preciso da roupa do Homem de Ferro Mas Ai eu vou pegar essa daqui Eu vou pegar essa daqui Pera aí Senhor Jojo Eu já volto Eu já volto Eu vou deter alguns bandidos ali Cadê vocês? Ali, né? Vocês estão aqui, né? Aí Tomem isso Tomem isso Ah Eu vou deter vocês Seus malditos Vocês não vão salvar o dia Ah Eu consegui Eu salvei a cidade daqueles caras maus Ai meu Deus Calma Calma Senhor Jojo Eu acabei de conseguir salvar A cidade de uns caras maus Graças às armaduras do Trevor Ah Que legal Wolf Eu fico muito feliz por você Mas depois Você vai ter que ver As armaduras que eu preparei Pera Você preparou mais roupas pra mim? É E dessa vez vai ter o meu poder Ai meu Deus do céu Então galerinha Se vocês querem ver a armadura Que o Senhor Jojo preparou pra mim Comentem aqui embaixo Se você viu até agora Senhor Jojo Mostra as armaduras Porque eu quero ver Quem também tá muito ansioso Pra ver isso Então é isso aí galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal E também ativa o sininho Beleza? Então é isso aí galera Valeu Falou E tchau